No Vale do Aço, um rapaz de 20 anos, ele foi agredido com a enxadada na cabeça. Ué, o que é isso, produção? Enxadada? O que é isso, gente? Ele estava em um ponto de ônibus no bairro Ideal, em Ipatinga, quando foi agredido. Deus, é mais... É, Gisele, não tá falando... Ah, Gisele vai trazer os detalhes. É, Gisele, se é que eu posso dizer, boa tarde, né? Olá, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Este fato aconteceu na noite desta quinta-feira, no bairro Ideal. A vítima é um rapaz de 20 anos que estava em um ponto de ônibus quando foi agredido com a enxadada na cabeça. Mesmo ferido, o rapaz buscou ajuda em um bar nas proximidades. O Samu esteve no local e encaminhou o rapaz a um hospital daqui de Ipatinga. Testemunhas contaram que o autor destas agressões é o morador das proximidades e que também as testemunhas disseram que essa agressão estaria relacionada a uma dívida antiga de drogas que o rapaz teria. O Samu esteve no local, levou a vítima para um hospital e devido ao quadro clínico do rapaz, a polícia não conseguiu ouvi-lo. A perícia da polícia civil recolheu a enxada usada nas agressões e também um cigarro de maconha que estava com este jovem. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele.